Resolução da Prova Nível 2, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP 2018. Vou resolver agora a questão número 14. Venha comigo. Resolução da Prova Nível 2, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP 2018. A questão número 14 diz o seguinte. João tem lápis nas cores verde, amarelo e preto e quer colorir o tabuleiro da figura de modo que cada quadradinho deve ser colorido com uma única cor. Quaisquer dois quadradinhos com um lado comum devem ser coloridos com cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode colorir esse tabuleiro? Então, vamos dividir isso aqui em duas formas de colorir esse tabuleiro. Vamos numerar aqui para ficar mais fácil. Suponhamos que colora esse quadradinho e esse, o primeiro jeito, colora o quadradinho 1 e 4 da mesma cor. Se colorir o quadradinho 1 e o quadradinho 4 da mesma cor, quando o João for colorir o quadradinho 1, ele tem quantas opções de escolha? Ele tem três opções de escolha. Por quê? Porque ele tem três cores de lápis diferentes e ele pode usar qualquer uma delas. Nenhum dos outros quadradinhos que fazem limite com esse está colorido. Então, quando ele for colorir o quadradinho 1, ele tem três opções de escolha. Como esse quadradinho vai ser colorido da mesma cor desse, quando ele for colorir ele, ele só tem uma opção de escolha. Por quê? É a opção que ele já escolheu para esse. E quando ele for escolher esse quadradinho, ele tem quantas opções de escolha? Ele tem duas. Por quê? Porque se ele já coloriu esses dois quadradinhos, mas de uma única cor, ele pode escolher das três cores, duas para esse, que não vão coincidir com esse nem com esse, que são da mesma cor. E quando ele for colorir esse quadradinho, a mesma coisa. Ele tem mais duas opções. Por quê? Porque a cor desse e desse é a mesma e são três cores, ele ainda pode pintar de duas cores que não vai coincidir com o quadradinho vizinho. Tá certo? Então, três vezes um, três, vezes dois, seis, vezes dois, doze. São doze maneiras diferentes. Mas tem o segundo jeito, que é o caso desse quadradinho um ser colorido de cor diferente do quadradinho quatro. O segundo jeito, onde o quadradinho um e o quadradinho quatro são pintados de cores diferentes, quando ele for colorir esse quadradinho um, ele vai ter três opções de escolha, porque ainda não foi pintado nenhum dos outros. Não vai coincidir. Então, três opções para o quadradinho um. Quando ele for pintar esse quadradinho aqui, quatro, ele vai ter quantas opções? Nas três cores, ele já usou um aqui, e vai ser de cor diferente. Então, ele vai ter duas opções. E para esse quadradinho? Olha, ele já usou uma cor aqui e outra aqui. Então, ele já usou duas, ele só tem uma opção para usar nesse. E nesse, a mesma coisa, já usou uma cor aqui e outra aqui, ele só tem uma opção para usar no quadradinho três. Então, multiplicando-se aqui, três vezes dois, seis, vezes um, continua seis, vezes um, continua seis. Seis opções diferentes. E juntando doze do primeiro jeito de se pintar os quadradinhos, mais seis do segundo jeito de se pintar os quadradinhos, dá dezoito formas diferentes. Alternativa correta, letra B de bom aluno. Quero aproveitar para agradecer especialmente a você, internauta que me segue aí pelo YouTube, no canal Matemática Simples e Prática, por me ajudar a ultrapassar a barreira dos dois milhões de visualizações. Isso me dá motivação para tentar a cada dia produzir videoaulas com melhor qualidade e melhor conteúdo. Ok? Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto